A Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos, propôs uma cultura brasileira com menos influências europeias. Mais um século depois, críticos reconhecem que o evento pecou pela falta de diversidade. A elite paulistana, em 1922, deu cara à Semana de Arte Moderna. Masculina, branca, rica, claro. O endereço? Teatro Municipal de São Paulo. No palco, música, poesia, literatura de 12 homens e apenas duas mulheres. Aqui no saguão do teatro, aconteceram as exposições. Mais de 100 obras e, de novo, 12 artistas, homens e apenas duas mulheres. Mas uma delas roubou a cena de tal forma que não se pode falar da Semana de 22 sem pensar em suas cores, suas pinceladas, sua assinatura. Anitta Malfatti. São dela o homem amarelo, o japonês, a estudante russa. Veja, o rosto não é mais um retrato. As cores são intensas. Tudo rompe com o modelo de até então. Anitta Malfatti foi a nossa primeira artista brasileira, nascida no Brasil, moderna. O que lhe rendeu um dissabor e tanto? A crítica negativa de Monteiro Lobato a uma exposição individual em 1917. Depois da crítica do Monteiro Lobato, ela tinha oito quadros vendidos, seis quadros foram devolvidos. Só o Mário e os Algenardes ficaram com os quadros, né? Quem conta é Tarsila do Amaral, sobrinha neta da pintora, que só veio de Paris para São Paulo meses depois do evento no Teatro Municipal. Mas bem há tempo de se tornar um dos símbolos do modernismo. Tarsila e Anitta eram amigas. As cartas não deixam mentir. Adeus, querido. Querido muito, querido. Foi Anitta quem apresentou Tarsila a Osvaldo de Andrade, um dos teóricos do modernismo e um de seus três maridos. Era uma mulher muito à frente de seu tempo, o que também se traduzia na pintura que fazia. Além de Abaporu, outro quadro célebre de Tarsila, a negra, já dividiu críticos pela forma como os negros eram retratados. Uma reflexão que se estende à ausência de artistas afro-brasileiros na cena modernista. Você não pode analisar um quadro que foi feito há 100 anos com os olhos da sociedade. atual. Esta pesquisadora do Museu Afro-Brasil vê por outra perspectiva. Hoje em dia, em anos depois, a gente tem um outro olhar. A gente entende que foram formas estereotipadas. A negra de Tarsila, o Abaporu, as mulatas de Cavalcante. Então, não é dizendo que é certo ou errado. A gente está falando das experiências desses artistas. Do que eles estavam tentando entender como identidade. Só depois eles foram agregando na sua produção artística, até que, a um determinado momento, a gente tem o próprio negro produzindo e colocando aquela sua obra na pauta do dia. 100 anos depois, para ser brasileira, a arte precisa representar a nossa sociedade como ela é. Ainda desigual, mas guerreira e criativa.